Em termos de coreografia, tens algum passo mais complicado? Sabes que cantar e dançar já é muito complicado, já é assim o top para mim. Eu não sei, mas dizes-me. Cantar e dançar é muito difícil controlar a respiração e ser-se afinado e muitas coisas, não é? Mas acho que também não é para concorrer a sério, por isso fico mais tranquilo. A CIDADE NO BRASIL